Neste posto, a gasolina comum está custando R$ 7,29 no preço à vista. Já neste outro estabelecimento, o litro é vendido a R$ 6,99. É um preço bem elevado e pesa no bolso. No final do mês, você vai fazer o cálculo, realmente é bem elevado e pesa bastante. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aponta que Anápolis está entre as cidades com a gasolina mais barata de Goiás. De acordo com a agência, o preço médio do combustível é de R$ 7,27. A pesquisa foi feita entre os dias 13 a 19 de março, em 12 postos da cidade. Agora, se o consumidor andar um pouquinho e pesquisar, vai encontrar o litro por R$ 6,95. Ainda segundo a ANP, além de Anápolis, o consumidor consegue economizar em Trindade, que tem o preço médio da gasolina de R$ 7,17 e em Morrinhos, na região sul do estado, com o valor de R$ 7,19. Em Goiânia, o valor médio da gasolina é encontrado por R$ 7,45. A ANP visitou 45 postos na capital. Já em Formosa, na região nordeste do estado, a Agência Nacional do Petróleo, registrou o preço médio da gasosa por R$ 7,77. A cidade também tem o valor do litro mais alto do estado, R$ 7,99. Essa variação nos preços ao consumidor tem uma explicação. Como o combustível é transportado por caminhões, então, quanto mais longe, mais diesel se gasta, mais caro, então, é esse transporte. Isso faz com que o combustível fique mais caro. O outro fator extremamente relevante é a questão da concorrência. Quanto mais acirrada a concorrência, a disputa pelos consumidores, mais eles vão competir aí tentando oferecer um o preço mais baixo que outro. É provavelmente o que acontece nessas cidades em que os preços são mais baixos.